Quase todos os dias eu faço horas extra, entendeu? Nesse mês aí eu fiz quase todas as horas extra que teve. No último mês você fez quantas horas extra? Fiz 232. Quanto tempo você já ficou sem folga? 30 dias. Nós pagaram tudo, até o alojamento, até o domingo nós tínhamos que pagar. Como é que não ia se embora de lá? Cadê o dinheiro para não ir se embora? De lá é de domingo a domingo, não tem negócio de folga. Se você quiser folga, você tem que faltar. Aí no final do mês ele vai e desconta aquele total. Aquele dia que você faltou eles vão e desconta do dinheiro da gente. Só se vê mesmo para crer, porque o cara contando assim, a pessoa diz, não, os caras podem estar inventando. Essa pessoa vê bem quando a Polícia Federal chegou lá dentro, que viu, entendeu? Porque esse rapaz, isso aqui mesmo, chiqueiro de povo. Esses depoimentos são de vítimas de trabalho escravo, um tipo de exploração que continua a ser praticada nos dias de hoje, quase 130 anos depois da assinatura da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão do país. Entre as irregularidades encontradas pela Força-Tarefa de Combate ao Trabalho Análogo à Escravidão, estão jornada excessiva, trabalho forçado, restrição de liberdade e falta de condições de higiene. Uma situação de desrespeito em que empregados não têm direitos e patrões não cumprem deveres. A servidão por dívida é muito evidente, muitas vezes, com cadernetas em que se anota a dívida, porque o próprio empregador que fornece o alimento e cobra deles o alimento e mais produtos de higiene, tudo isso aqui num valor superfaturado, que ao longo do tempo vai formando uma dívida tão grande que o trabalhador com seu salário não consegue quitar. Só nos últimos quatro anos, quase 5 mil trabalhadores foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em todo o país. Para se ter uma ideia do que isso representa, esse número é superior à população de mais de 1.200 municípios brasileiros. As vítimas de trabalho escravo têm direito até três parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada. De 2013 a 2016, os 4.735 trabalhadores resgatados receberam mais de R$ 8 milhões em benefício. Bahia, Pará e Goiás lideram a lista. Só neste ano, o Ministério do Trabalho liberou mais de R$ 1 milhão em seguro-desemprego para esse tipo de trabalhador. E eles têm prioridade. Nós fazemos a inserção desses dados para liberar as parcelas o mais rápido possível para esse trabalhador. E o prazo para que eles possam receber é de 12 dias a partir da data do requerimento. Para os exploradores, esse é um crime que custa caro. Eles são obrigados a pagar todos os direitos trabalhistas, recebem multas e estão sujeitos a pena de dois a oito anos de reclusão. Já os trabalhadores libertados recebem proteção temporária em abrigos, capacitação profissional e são incluídos em projetos sociais do governo federal. Tudo para que não voltem mais à condição de trabalho degradante. Eu cheguei a respirar aquele alívio. Quando eu me acordei, no outro dia seguinte na minha cidade, eu olhava para um lado, olhava para outro. Fui lá no quartinho adotar minha mãe. Minha mãe deita a Zé. Estou salvo. Minha mãe deita a Zé.